Hoje nós vamos saber qual o óleo ideal para lubrificação de ventiladores e por que não se pode usar óleo para máquinas de costura e principalmente o óleo de cozinha. Sejam bem-vindos ao canal Leomar RDS. Primeiro vamos falar dos óleos ideais e depois dos que não podem. Os óleos ideais são os mesmos óleos usados para lubrificação de motores de carro. Isto porque eles suportam altas temperaturas. Os que eu indico são o óleo 30, 40, 40. Para não ficar só no 30 e no 40 vamos entender estes números aqui. Aqui eu tenho 10 que antecede o W, o 10 que vem antes do W. Ele representa a viscosidade deste óleo em baixa temperatura. Aqui eu tenho o 40 que vai depois do W, que representa a viscosidade deste óleo em altas temperaturas. Observem aqui ó, 5W em baixa temperatura, 30 em alta temperatura. 5W em baixa temperatura, 40 em alta temperatura. E o que é esta viscosidade? É a capacidade que o óleo tem de escoar. Ou seja, quanto mais fino for o óleo, menor é a viscosidade. Quanto mais grosso for o óleo, mais viscoso é o óleo. A gente vai já ver aqui na prática. Mas antes eu gostaria de mostrar aqui ó, observem aqui ó. Estes óleos aqui ó, observem que eles são 40 e 40 em alta temperatura. Observem que este óleo é 10 em baixa temperatura e este é 5. Mas isto não nos importa, porque o que nos importa é a alta temperatura ó. 40 e 40. Então você pode encontrar óleo com 10, com 15 em baixa temperatura. Mas o principal foco é a alta temperatura. Mas quanto menor em baixa temperatura você comprar, melhor ainda. Eu vou fazer um teste de viscosidade com estes dois aqui ó. Observem, este é o de 40 em alta temperatura e este outro também de 40 em alta temperatura. O que muda é somente aqui ó, em baixa temperatura e em baixa temperatura. Com estes cinco aqui. Vou colocar um pouco aqui ó, deste de 10 aqui ó. Na tampa vermelha. E aqui na tampa preta, este de 5. E agora eu vou colocar aqui ó. O de 5. E o de 10. Observem que este aqui ó, ele é mais fino. E eu vou fazer o contrário aqui ó. Ó, como este aqui vai primeiro. Ó. Porque ele é mais fino. Ele é de 5. Este é de 10. Quanto menor for este número aqui ó. Mais o óleo vai escoar mais rápido ó. O foco aqui é o óleo 40, 40, 30 em alta temperatura. Mas se você puder escolher aqui ó, estes números aqui ó, menores em baixa temperatura. Melhor ainda, porque quanto menos viscoso, quanto menor for este número aqui ó, que antecede o W. Melhor. Porque olhem só aqui ó. Aqui está em baixa temperatura. Agora que conhecemos o óleo ideal, vamos entender porque não se pode usar estes. Bom, este óleo aqui ó. Usado em máquinas de costuras. Eu usei este óleo aqui ó, por muito tempo em um ventilador. Era um ventilador da marca Arno. É. Eu usei ele durante 7 anos. E este ventilador nunca apresentou defeito. Toda vez que eu lavava. Não toda vez, mas praticamente na maioria das vezes que eu lavava. Eu colocava um pingo de óleo. Então assim, este óleo aqui ó. Eu não vejo muito problema neles. Porém, eles não são adequados para altas temperaturas. E eles também podem estar mudando. Mas observem aqui ó. A viscosidade dele aqui ó. Tem uma viscosidade baixa. Ele penetra facilmente. Porém, quando ele alcança altas temperaturas, ele fica com a viscosidade alta. E isto pode prejudicar o ventilador. E ainda mais. E ainda mais que depende tudo do fabricante. Porque constantemente eles mudam, fabricam. Fazem óleos piratas, similares. E aí tudo depende. Então para garantir, é por isso que recomendamos o óleo para carro. Porque são óleos de qualidade. Que suportam altas temperaturas. Já que sabemos o que é viscosidade, ficará fácil para entender o porquê não se pode usar o óleo de cozinha de jeito nenhum nos ventiladores. Eu vou mostrar aqui uma aplicação aqui ó. Eu vou abrir aqui ó. O óleo. E eu vou aqui ó. Derramar aqui ó. Observe que ele está com uma viscosidade boa. Se você colocar aqui ó. Este óleo aqui no seu ventilador. No primeiro momento ele vai destravar. Vai ficar maravilhoso. Vai ficar girando legal. Porém, depois de alguns dias. Este óleo aqui ó. Ele vai ficar muito viscoso. Vai se transformar em uma espécie de grude. Aquele grude que fica nas bocas de fogão. Nas frigideiras. Quando você fritar algo. E este grude aqui ó. Onde fica as buchas. No eixo aqui ó. Aqui está a bucha. E este grude aqui ó. Nas buchas e no eixo. Vai fazer com que o motor trave. Se você gostar. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Lembrando que teremos muito mais. Não é isso.